Música Boa tarde aos amigos que acessam o canal aqui é o UAD A gente vai fazer agora o unboxing De uma imagem de Camassi Guimarães Inclusive, essa imagem eu comprei do próprio Camassi Guimarães Do ateliê dele, que ele vende também no Mercado Livre Eu não comprei em lojas de tecido, eu comprei diretamente dele Vamos abrir Para a gente ver Como ouvir Isso aqui é a imagem de um Orixá Filho de Nanão Borufi Orixá de Gigi Mais cutuário também em Angola, em Piuco Você pode chamá-lo de Aquilista Foi comprado com o Moubalô aí, mas pode ser o Mulu Que é o mesmo nome, sendo ele mais velho um pouco E pode ser Chapanã também Essa é a mitologia História da África Camassi Guimarães Foi muito bom ele ter mandado com essas fitas Cuidado frágil, porque eu comprei outra aqui Foi enviado para troca Que veio com o braço quebrado De outro local, não foi com o Camassi Guimarães Essa daqui realmente foi com o Camassi Guimarães Vamos tirar os jornais Está bem acomodada, veio em uma caixa bem grande para proteger Esse produto é feito em resina Está aqui, você já vê, está no meio Para ficar bem longe de abridos, para não quebrar O unboxing da imagem de Ombalô aí Vamos lá Agora nós vamos lá Vamos abrir aqui, né Para ir desenrolando Aqui está amarrado com o marido Vamos tirar o plástico Vamos ver se está focadinho Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aí está a estauta. Vou... A estauta na imagem. Eu vou mostrar ela de um outro local. Esse é o bazuari, conhecido também por o mulu. Isso aqui é tudo chamado de palha da costa. Esse produto que envolve a estauta e a palha da costa. Vou botar ela ali em cima para vocês poderem ver melhor. Pronto, está aí. O baluari, que é uma Sigma lens. É uma estauta feita toda... Em resina. Não estauta não, é uma imagem. Feita em resina. Com palha da costa. Isso aqui é tudo palha da costa. E o corpo encoberto com a palha da costa. Porque este... Orixá é assim mesmo. Orixá no Keto, no Jeje, é Vodum, esse Deus da natureza, da terra. Ele é de Jeje, porque ele é filho de Nananguruque, irmão de Oxumare, Tempo, Ewa e Ossan. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem de lado, de costa. Essas palhas que estão aqui um pouquinho assanhadas, foi lá na caixa, né? Que deu uma assanhadinha em algumas palhas da costa. Depois ela vai se arrumando. Ela se ajeita. É um produto todo artesanal, feito por Camassi Ignorenza. O cara é um artista plástico, que faz todos os orixás. Ele tem vários produtos inspirados na África, né? Esse aqui é um produto inspirado realmente na África. Bem interessante. Algumas pessoas devem conhecer. Eu faço o unboxing para que algumas pessoas que não conhecem, esse produto de Camassi, veja. Porque realmente no YouTube não tem nenhuma informação sobre esse produto. E... Isso aqui vem falando sobre o Baluaí. Mitologia, mitologia africana. Camassi Guimarães é o cara que cria as esculturas. E aqui vem falando sobre ele. Eu sempre guardo. Ele até importa essas imagens. Ele importa. E tem um amigo que levou para a Itália. Fez um maior sucesso. Ele levou Oxóssi, levou Oxum. Foi Oxóssi, Oxum e Iemanjá. Fez um maior sucesso. É isso aí. Tem uma outra que vai vir ainda porque ela chegou e veio quebrada. Veio com o braço quebrado. Aí quando chegar eu faço um unboxing. Um boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no canal. Dando um joiazinho. E estamos juntos aqui. Obrigado.